Prossega na sua escota. Dia 29 de setembro, 4 e meia da tarde. Soque entre duas aeronaves, 737-800 da Gol 100, e o voo 1907. Um jato Legacy, que voa na direção contrária. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. A localização do avião foi em Mato Grosso. Essa informação acaba de chegar... Não há sobreviventes neste acidente. Hoje é dia 2 de outubro. Essa aqui é a operação de resgate. Essa é a nossa base principal. Aqui é o CPBV, Campo de Prova Brigadeiro Veloso. Eu não sinto muito a vontade. Eu estou falando aqui, depois de 10 anos, Mas eu fiquei muito tempo com os cheiros na cabeça, com os sons na cabeça. Foi muito interessante, porque eu fiz a ação inicial. Depois eu desconectei um pouquinho, fui para a operação de resgate. Voltei, achei a caixa preta, aí voltei para a operação e eu escutei tudo aquilo. Aí a minha cabeça... Escutava aquilo, escutava uma vez, duas vezes. Pô, você está ouvindo isso? Estou ouvindo aquilo? Aí é o trabalho técnico, né? Autopilot. You want me to fly it? What if we got fucking hit? Então você fica com os sons na cabeça e eu ouvi aquilo lá, então... Entendeu? É uma coisa que eu lembro até hoje. É muito ruim, não é muito bom, não. Não é. Não é muito bom. Você é didático. Para fazer a parte da aula lá? É, é didático aqui. Pela quantidade de infecções aí, principalmente hepatite, que nós encontramos nas aeronaves, se aconselha que se use dois pares de luvas de látex simultaneamente, além da luva de couro. O último, mas não menos importante, o nosso vidrinho de Vick Vaporubi, porque realmente o cheiro fica insuportável. E não é só o cheiro de corpos da decomposição, mas também da parte química que se desprende da aeronave. E, comandante, como é que é ir para o local de uma tragédia para recuperar cadáveres? É horrível, é horrível. As fases, quais são? Primeira coisa é sobrevivente. A gente chega esperando sobreviventes. Não tem sobrevivente, então aí a gente fica assim, bom, então é o resgate dos corpos. Objetivo, isso aqui é importantíssimo. Um, cinco, quatro. Então, a gente olha aquilo, é uma verdadeira desgraça, assim, tem que ter estômago, tem que... A cabeça da gente, por isso que eu falo, a gente sai um pouquinho dessa condição, é uma condição bem dura. No dia seguinte já, a gente já tinha achado os três primeiros corpos. Aqui é o hangar onde estão sendo trazidos os corpos. Por exemplo, nós temos os legistas lá, tem uma equipe de legistas aqui, certo? Aqui é o... aqui é a aeronave com a guarda, é a aeronave que foi acidentada. O Joe Lepore, ele tinha noção. Por quê? Na investigação, a gente primeiro tem que ouvi-los de uma forma... Não sabia, eles... Nossa, disse que foi uma pancada de... Eles nem viram. Não viram, ninguém viu. Entendeu? E não deu nem aquela chacoalhada, porque foi a pancada e foi embora. Aqui é a ponta da asa, onde foi acidentado. Em Caximbo tem uma lanchonete ali onde fica. Só tem uma televisão, vai todo mundo pra lá, né? E a gente... E tava assistindo o Jornal Nacional e deu a imagem. Desaparecido a aeronave da Gol. Aí, nesta hora, o Joe Lepore... Escorreu uma lágrima do olho do Joe Lepore. Eu acho que ele... Ele pegou e saiu. Aí, o copiloto saiu também. O Paladino saiu atrás. Aquele silêncio. Aí, todo mundo saiu, foi pra lá. Eu acho que a ficha caiu ali. Ali, eles... Meu Deus do céu. Olha lá, ó. O Bogus Patti saiu e a gente explodiu o trem de pouso. E por que explodiu? Por quê? Porque pra ninguém chegar, pegar esse material e colocar na praça novamente. Existe um mercado negro... Um mercado de peça... Um avião acidentado? Isso, isso. Vão lá, pegam... Pô, aqui, conjunto de trem de pouso aí, ele consegue uns 2 milhões de dólares. Que avião era avião... Zero quilômetros. O que é a lembrança que mais marcou ali da hora que chega naquele local do acidente? A cabine dos pilotos foi. A cabine dos pilotos foi. Pra mim. Que ele vai morrer. O piloto... Eu tenho certeza. Ele... Ele luta pra... Fazer o avião voar até o final. O que me conforta de toda essa... Essa... Essa tristeza que a gente vai olhando. Eu sei que fazendo esse trabalho, pra que não aconteça novamente. Su reindeer em frente. A situação tomada era linda. A CIDADE NO BRASIL